Vamos lá galera, para a gente responder essa questão então, vamos ler aqui, um átomo X tem um próton a mais que o átomo Y, com base nessa informação, assinale a alternativa correta, se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino, vamos lá, se Y for um gás nobre qualquer, por exemplo, nós vamos pegar o neônio que teria número atômico 10, X teria número atômico 11, logo, Y sendo um gás nobre, X nesse caso seria o que? Um metal alcalino, que seria onde seria o sódio, e a gente pode pegar isso para qualquer outro, vamos pegar aí que a gente pegasse o argônio que tem no atômico 18, X teria no atômico 19, que seria o potássio, e por aí vai, então a resposta é nossa letra A, beleza? Marcamos, mas vamos analisar as outras alternativas, tá assim, letra B, se Y for um metal, se Y for um alcalino terroso, X será um metal alcalino, no caso, se Y for um metal alcalino terroso, por exemplo, berílio que teria número atômico 4, X teria número atômico 5, logo, não seria, né, não seria um metal alcalino, boro é um ametal, né, isso lá da família do boro, família 3A, então tá errado, por aí vai, se você pegar qualquer outro metal alcalino terroso, você vai ver que vai dar um outro elemento diferente, tudo bem? Se for um gás nobre, X será halogênio, a letra A, a gente falou que tá certa, contradiz exatamente o que tá escrito na letra C, né, se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino, Beleza? Letra D, se Y for um metal, X será um gás nobre, aqui tá um problema, porque eu não explico se você é metal alcalino terroso, se é metal alcalino, se é um metal de transição, se você pegar qualquer metal, por exemplo, pega o ferro, tudo bem, que tem número atômico 26, X teria número atômico 27, seria o cobalto, que seria também um metal, então, não dá pra você afirmar que qualquer metal que Y seja, X seria um halogênio, não dá pra fazer essa afirmação não, tudo bem? Então, tá errado. E letra E, se Y for um gás nobre, X será um alcalino terroso, também pelo motivo da letra A, tá certa, essa letra E tá errada, tranquilo? Essa é a nossa resposta aqui, e assim a gente resolve essa questão, tudo bem? Abraço! E aí E aí E aí E aí